Antes de iniciar um novo ciclo, questione-se, o que você quer ser? Um ano novo vai começar e se for preciso, você continua, recomeça, avança, retorna, suspende, desenrola e sobrevive. Nunca foi tão importante encontrar o aconchego, o aconchego que está no lar, que está no próximo, que está em si mesmo, que está em se encontrar e não desistir daquilo que você iniciou. Quantos novos eus você descobriu em 2020? Em 2021, não tenha medo de se conectar, de recomeçar, de se aproximar. Quantos novos ciclos você iniciou? O que faltou iniciar? Respire, viva, respeite-se. Respire o mais fundo que puder. Dê uma pausa. Solte o ar e conecte-se consigo mesmo. Você ainda está aqui. Seja grato. Viva a vida. Você é o que você viveu. Você é as experiências que você teve. Você é o que você quiser acreditar. Acredite mais em si. Acredite mais no outro. Mas, principalmente, não desista de você. E nunca desista de quem caminha ao seu lado. E nunca desista de quem caminha ao seu lado. E nunca desista de quem caminha ao seu lado.